Hora de pegar a estrada. Vire à esquerda. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Recalculando a rota. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Tchau. 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 E aí E aí E aí Siga em frente E aí E aí E aí E aí E aí Continue à esquerda e depois continue em frente Tudo preparado? Podemos partir Continue à esquerda e depois continue em frente Siga em frente E aí 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 Vire à esquerda Calculando uma nova rota Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Vire à esquerda Recalculando a rota Vire à esquerda Vire à esquerda Continue à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Acabou-se Vire à esquerda 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto